Seja bem-vindo ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou a Gui, sou contabastista da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nosso orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos vídeo processo de criação e produção do projeto com Marco Bosco. Curta o nosso canal e compartilhe também. Alô, aqui quem fala é Marco Bosco, produtor, percussionista, músico de estúdio, solista, com 46 anos de carreira, profissional, 14 álbuns solos, na verdade 12 álbuns solos e 3 singles. Trabalhando com muita gente, nacional, internacional, de Chitãozinho, Chororó, a Nina Simone, Supertramp, Sérgio Arabira, Belchior. Vocês vão poder ter acesso à minha biografia nas redes sociais, que estará em algum lugar aí no final dos créditos do vídeo. Eu quero falar pra vocês de um projeto que deveria ser o ano passado, 2020, mas a pandemia nos atrapalhou muito, que é um álbum chamado Marco Bosco 40 e Manos, pra comemorar os 40 anos do meu primeiro álbum gravado ao vivo em fevereiro de 1980 em Tóquio, ao vivo. E, mas infelizmente, vão ser 41, mas tudo bem, já passou, essa pandemia nos atrapalhou muito, mas não cortaram nossas ideias. Basicamente, se diz que é o seguinte, é uma festa com os amigos, a maioria, os que eu pude contactar, que trabalharam na minha carreira, trabalharam comigo, ou que eu trabalhei com, e o pessoal do estúdio, a história, os momentos, e num determinado momento eu fiquei preocupado, pô, mas agora essa pandemia não tem estúdio, como é que é isso, como é que é aquilo, mas eu parto do princípio que quando você grava um disco, você registra o momento, tudo o que tá ali, a sua vida, a sua roupa, as pessoas que estão à sua volta, o seu sentimento, tudo o que tá ali, você grava tudo, tá tudo na sua cabeça, tá tudo gravado nos sons e na música e no nome do projeto. Eu, particularmente, eu tenho uma maneira de produzir e gravar minhas coisas, principalmente quando é solo, que é o parto da história. Como diz o Egberto Desmonte, é o parto da literatura. Como assim, né, como literatura? Claro, tem algumas músicas cantadas, outras não, mas assim, é a ideia, olha, o disco vai chamar isso, vai ter esse momento, esse momento, esse momento, esse momento, compõe toda a história, o personagem, o que vai tratar, qual vai ser o filme, vamos assim dizer. E aí eu venho trabalhando na tria sonora. Nesse caso, eu quero, eu tenho que retratar essa coisa da minha história, as pessoas que eu trabalhar, que eu trabalhei, com quem foi, com quem não foi. Mas aí tem uma pandemia, aí eu fiquei pensando, pô, a pandemia, não vou poder gravar ao vivo. Então, aí eu me lembrei, no PROC de 2015, eu fiz um disco com o Paulo Calasano, chamado Online, que foi um disco basicamente feito assim, todo ele online, e nós encontramos no lançamento do disco em São Paulo, no dia do show. Então, mas, éramos só eu e ele. Então, aqui no caso, eu, assim, eu trabalho, tecnicamente, eu trabalho com o Logic Audio Pro, que é um software que eu recomendo, que é muito prático, quer dizer, o software é bom, aquilo que você conhece. Então, esse aí, por exemplo, ele tá no 10.5, o meu primeiro lógico foi o 2.0, quer dizer, eu vim acompanhando, vim crescendo toda a parada, quer dizer, eu posso, eu tenho que, você tem que conhecer a ferramenta pra você poder escrever, né? Mas, tem alguns, alguns detalhes. O meu grande mestre, meu grande mentor da música, o Oscar Castro Neves, ele me dizia assim, já vi que você bate a máquina muito bem, agora me diz o que é que você vai escrever. Então, é basicamente isso aí. Então, eu, a partir do Logic Audio, eu comecei a contactar as pessoas. Então, quem que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer? Bom, então, eu vou partir do princípio das pessoas que eu trabalhei e tal. Então, eu vou descrever mais ou menos o que eu fiz. Todo mundo gravando cada um num lugar. O que tem as suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é o tempo que demora, você não tá, não tá todo mundo junto, acabou, tá pronto. Mas o principal motivo, o principal problema, a principal tarefa que foi adicionada é que o fato de você gravar cada um num lugar, cada um vai vir com um ganho, cada um vai vir com um sistema. Então, você trabalhar uma música que tem 40 canais, por exemplo, a bateria em 12 canais gravada num lugar, contrabaixa linha e microfone gravada num outro lugar, o cara da guitarra num outro lugar, com linha e microfone e tal. Então, você tem uma diferença muito grande. Então, primeiro passo, você vai ter que montar a sua sessão trabalhando em áudio. Eu uso sempre 4824, pra ter um pouquinho mais de qualidade, ao invés do 4416, que é o normal que vem no Logic, mas você pode ir até 96, enfim. Mas o 4824, no momento, supra bem as necessidades, com a qualidade, um sample rating de qualidade, que pode fazer a gente trabalhar confortavelmente. Então, a gente escolhemos as músicas e tal. Então, eu tentei juntar. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com um dos grandes amigos, grandes compositores, de mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, que, aliás, eu conheci em Campinas, há muito tempo, no Teatro Municipal de Campinas, ele fazendo show com o Tom Zé, é o Vicente Barreto, compositor do Tropicana, enfim, Poeira nos Olhos, um grande compositor, um grande baiano, arretado, bom músico, bom violonista, que tem um disco fantástico chamado Mão Direita, porque a mão esquerda, a mão esquerda é igual pra todo mundo, a direita é interessante. Então, eu vou ter Marcelo Mariano, grande contra machista, filho do Marcelo Mariano, amigo de longa data, excelente músico, Maguinho Alcântara, dessa família musical, Maguinho Alcântara, o Vítor Alcântara, gente de maior qualidade, François Lima, francês, trombonista, arranjador, especialíssimo, meu nego velho querido, John Kleber, frutuoso, lá de Brotas, excelente tecladista, dono de estudo, engenheiro, editor, uma fera. Então, músicas que a gente, pô, o Vinicius, o Vina, o Vicente, Vicente, você nunca gravou instrumental, faz uma música aí, não sei a letra, e eu, foi. Então, a música, tem uma história interessante chamada, que a música chamou-se O Quê, O Quê, que era uma coisa do pai dele, que ele conta no interior da Bahia, muitos filhos, e o pai era bravo que só, então, quando ele, ele olhava pra criança, falava assim, O Quê? Então, aí ele já corria, então, isso foi uma brincadeira nossa, e a gente fez um som em cima disso aí. Grande Luiz Wagner, o inventor do samba rock, gaúcho, desde a Jovem Guarda, chegou em São Paulo há muitos anos, muito, cara, muito esperto, muito esperto, muito legal. Ele compôs uma música chamada Camangada, em que eu tenho Simoninha, que todo mundo dispensa apresentações, Tinho Pereira, grande baixista, de volta ao Brasil agora, morou muitos anos na China, onde trabalhamos muito, 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 um guitarrista novo, que tem trabalhado muito comigo, de excelente qualidade, chamado Kim Freitas, excelente, excelente guitarrista, arranjador, compositor. Essa música aqui é Camangada, que é muito legal, onde o Luiz Wagner fala sobre o som dos tambores. Nessa pandemia, eu passei um tempo em Sorocaba, preso num prédio, num condomínio, chamado Vista Garden, e a minha netinha postiça estava lá comigo, a Manu, Manuela, e ela ficava na frente do espelho, contava mil histórias e tudo, aí eu gravei as vozes dela contando as histórias e fiz a música a partir da melodia dela, falando mesmo, como ela fala, que ficou muito interessante, o trabalho excelente do Kim Freitas também. Tem outra pessoa que vai participar do disco, que já participou, que é fantástico, um dos grandes músicos do mundo. Tem um amigo jornalista de São Paulo que disse o seguinte, que nós, os músicos, gostamos da música, mas quando a música gosta do músico, aí aparecem uns caras assim como esse que eu vou dizer, que é o André Memari, um garoto pianista que era pianista, porque ele toca qualquer coisa que saia som e bem e excelente. Então ele compôs uma música chamada Chão Batido, em que ele toca piano e rabeca, muito legal, e tem um outro irmão de muito tempo de vida, que é um gênio do Contrabaixo, referência, que é o Cisão Machado, que não poderia estar fora disso aí. E tem um cara de São Paulo, agora ele mora no Norte, ele é um dos fundadores da banda mantiqueira Cacá Malakias, saxofonista, professor de música, um cara, um lutador da música que hoje vive no Nordeste, fazendo bandas e dando aula e incentivando crianças, uma pessoa importantíssima demais na história da música. E o Cacá Malakias está tocando Pífaro, aquela flautinha de bambu, então um som excelente, André Memari, um prazer tê-lo no disco, um cara da maior, da maior, assim, é indescritível, ele é um novo desmonte, assim, e toca viola caipira, toca cello, toca violino, toca rabeca, toca sax, toca sanfona, e tudo bem, um cara genial. Então, prazer pra mim, um grande, e ele, a primeira vez que a gente trabalhou junto, lá atrás, no disco do Randy Brecker gravado em São Paulo, Randy Brecker no Brasil, que ele era garoto, isso foi indo de 99, veja você, e ele foi lá e já arrasou, já arrasou, que foi o disco que ganhou o Grammy, né, então, é muito legal. Tem um outro parceiro muito antigo, um cara muito importante na minha vida, que é o Luiz Carlos Sá, da dupla Sá e Guarabira. Aí eu pedi pra ele, pô, Sá, faz uma música aí, tal, tal, ele tentou fazer, aí não se animou muito, pá, não sei o que, aí ele falou, não, olha, tem essa aqui. Aí ele me mostrou uma música que ele fez, ele terminou pra essa que eu disse, chamada Zurumzum. Zurumzum é a onomatopeia do som da matucada, do som dos tambores. E ficou fantástico, ele escreveu isso aí, essa da PT Arranjo do Kim Freitas, um arranjo meio coletivo, e também o João Kleber Fertoso, o Marcelo Mariano, o Kim, a Gina Garcia fazendo o vocal, e eu e o Sá, claro, a voz principal. Muito, muito interessante, o João Kleber Fertoso fazendo o piano, Bem interessante, muito interessante, o Sá, pra quem não sabe, agora tá em, tá fazendo um trabalho solo, fez um disco, já soltou algumas músicas, muito, muito legal, um cara que dispensa apresentações, né, o cara que compôs Caçador de Mim, o Rock Santeiro, então não precisa falar mais nada, já tá, já tá tudo bacana. Tem um outro amigo de longa data, longa, longa, longa data, que chama-se Nilson Chaves, um dos grandes representantes do Pará, da música paraense, da música brasileira, que viveu muito tempo em São Paulo, no Rio, excelente compositor, e ele compôs uma música também pra mim chamada, Chama o Bosco, bem interessante, bem interessante, ela tá sendo produzida, ainda não tem muita coisa gravada, tá sendo produzida. Esse mesmo Nilson, eu tinha um projeto há muito tempo chamado A Flora Brasileira, com a Flora Purim, que foi aprovado, mas eu não consegui captação, tava fora do Brasil, passou, mas o projeto ficou escrito. Aí eu contei essa história pro Nilson Chaves e ele fez uma música pra ela cantar no disco que é uma maravilha, que é uma música dele onde só se fala nome de flores e plantas. A música se chama Flora Brasileira. Fantástico, vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Com o arranjo do meu eterno parceiro, desde o tempo do Acaru, desde o tempo da banda do Zé Rodrigues em 78, o maestro Ruriá Duprá, agora maestro da Sinfônica de São Paulo, uma fera, dispensa apresentações. Tem um parceiro, eu tenho um trabalho paralelo que é o Balaio, uma banda que a gente se apresenta por aí. E lá tem um outro rapaz que toca contrabaixo que é um outro é um outro ferinha, assim, que a música também gosta dele, que é o Rubem Farias. Muito instrumentista, toca trupé, toca fluga, toca pianta, mas do contrabaixo elétrico e acústico é muito sério, muito sério. Então ele escreveu uma música chamada-se Quarentema, eu que dei o nome, né, porque foi feito aqui na quarentena. Ele e quem está fazendo os arranjos vai tocar a parte do violão e tal coisa é o grande Ulisses Rocha, companheiro da fundação do Lira Paulistana, também, negro velho da antiga que gravou em alguns dos meus discos. Fizemos trabalho recentemente com a Regina Dias, também, a grande cantora, com ele. E teremos aí um tecladista de nome, ainda não posso dizer exatamente quem, mas tem uma pianista e um pianista bem bacana que podem estar, ou, quiçá, os dois. Eu fiquei analisando, eu tentei eu tentei na literatura do álbum colocar minhas fases, a vida, quem foi, quem não foi, e não podia deixar de fora os mais de 20 anos que eu passei trabalhando no Japão, onde eu fiz grande parte da minha carreira, gravei com todo mundo, Hank Jones, todo mundo. E aí, eu estava aqui e tive uma ideia, a partir de uma conversa de duas crianças japonesas. então, eu fiz uma pergunta para elas e gravei. Por que que no Japão é noite, no Brasil é dia? Por que que no Brasil é dia, por que que no Japão é noite? As respostas foram incríveis. Aí, eu chamei o Shen Ribeiro, que é um brasileiro que tem estúdio, é produtor e tal, e é um excelente flautista e se especializou em anos no Japão em tocar Sakurashi, aquela flauta japonesa de bambu, que uma fortuna, um instrumento raríssimo, caríssimo e dificílimo. Então, a partir de uma historinha dele, de uma parte musical dele, a gente fez. E, claro, meu parceiro da vida toda, Paulo Calasans, não poderia estar de fora. Enquanto eu estava no Japão, todos os discos que a gente fez, com a sessão de um, que ele foi até lá, foram feitos à distância. Sempre. Que a gente chama de composição invertida. Que composição invertida? Eu faço toda a parte, eu faço toda a parte da matéria, dos loopings, da percussão, das inserções de áudios exteriores, das vozes, das crianças, da flauta, tal, 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 tal. Mando para ele, ele coloca a melodia e faz nessas partes. Então, a gente fala que é composição invertida. E, graças à sorte, a tudo que a gente pode fazer, a gente chegou até aqui e ele vai estar presente nesse álbum, o que será um grande, um grande prazer. E essa munição vai ser noite e dia, claro. e para fechar, eu tenho uma coisa com alguns percussionistas fora do Brasil, especialmente o Hulk Carre Bordão e meu compadre Léo Suzy, que morou muitos anos na China, onde a gente trabalhou muito, agora ele está no Brasil. então, eu vou fazer uma coisa, como o disco que chama Marco Bosco 40 e Manos, é uma música que chama É Nós, Mano, somos percussionistas, uma coisa só mais percussiva, mas para fechar a parada, para fechar o disco. Voltando à parte criativa e pré-produção, que no meu caso é muito importante, a partir da literatura, da pré-produção e tal, é o conceito, sempre para mim, a coisa mais importante é o conceito. Qual é o conceito? Qual é a cor? Qual é a cara que vai ter? Aí eu pensei comigo, falei, pô, estamos numa pandemia, eu vou encarar e vou fazer como é, como pode, como dá. Eu não posso, então, todo mundo à distância e eu estou longe dos meus instrumentos. Eu peguei todos os áudios antigos que eu tinha dos meus instrumentos, sampliei tudo e estou fazendo tudo programado. é um disco totalmente da quarentena mesmo. Sem vacina. O que é? Como é? Com a roupa que está, com o momento que é, com as possibilidades que tem. É uma outra forma, é uma outra forma, mas muito agradável no sentido que você tem o domínio da ferramenta e pode trabalhar nota por nota, pode fazer isso, é uma outra sonoridade, não quero que ninguém espere seis, sete, oito percussonistas tocando ao vivo, não é isso. Mas a sonoridade una e tecno e mais juntando elementos brasileiros, elementos world music, é essa, como diz o Paulo Calazan, está bonito? Se está bonito, está bom. bom, completando, assim, depois de tudo isso, tal, eu continuei pensando, quem são os amigos, quem pode estar, quem não pode estar. Então, tem histórias, assim, por exemplo, o disco de 1985, gravado no Moshe, velho, lá na, na rua, na, na Pompéia. Então, lá tinha um técnico de som que estava começando, aí o dono do estúdio, Oswaldinho, falou assim, olha, chegou a máquina de 16 canais aí, você quer testar aí? Aí fizemos um disco, o Eu Calazan, que não saiu no Brasil, chamado Hanariya, The Power of Nature, sobre duas trilhas de balé que a gente fez, sobre os índios, a lenda do Guaraná e tal, e gravamos. E esse técnico, novo, que estava começando, era o Luiz Paulo Serafim, que se tornou uma grande referência brasileira em mix, em mixagem. O cara corajoso, como diz o Marcelo Mariano, ele não tem medo dos botões, ele enfia a mão. Moderno, sempre trabalhando com linguagem atual, com o que tem de mais interessante, mais moderno, alta tecnologia. Para a masterização, aqui no Brasil, como na América Latina, para mim, não estou generalizando, para mim, o nome da masterização chama-se Carlos Freitas, da Classic Master, que tem São Paulo, São Diego e Bogotá. Um craque, um craque, ele é autorizado da época, ele faz o M-Fit, essa nova linguagem para vídeo, para celular, para tudo, muito, muito interessante, muito, muito interessante. e um nível de qualidade indiscutível. Bom, para a parte gráfica, a mudança com o advento da indústria digital foi violenta, foi violenta. se você pensar que no universo de, sei lá, 10 bilhões de músicas na internet, sei lá, artistas, um artista desconhecido ou focado num nicho específico, o que vai chamar a atenção, o que vai te... é a capa. Se o cara não conhece, ou que capa interessante, vou ver aí. Pois bem, mas se você contar que 70% das veiculações de capa em sites de venda ou de download ou de download ou stream, as fotos são um e-mail por um e-mail e dois por dois, mudou o conceito de mais, né? Se você está muito longe, vira uma formiguinha. Se você está muito busy, vira uma mancha. Então, eu parti do nome que são Marco Bosco, 40 imanos, manos dos amigos, mas pode ser as mãos. No caso, as mãos na terra, a coisa como é. Então, eu tenho foto do interior, um fotógrafo do interior muito bom, que vai estar lá comigo. Não decidi ainda exatamente, mas vai estar lá. Provavelmente, o Leopoldo Vasselo ou o Daniel Lopes, que é um fera. E tem um artigrafista novo, um artista gráfico novo, muito interessante, que é o Piero Busato, moleque de 20 e poucos anos, mas que nasceu depois da internet. Então, chega até a ser minimalista a arte dele na capa, entendeu? Esse logotipo que está sendo usado aqui é dele. Então, a gente está moldando o estudo. Moldando. Aí, vai, entra a parte do lançamento que eu espero ter um respaldo da imprensa, da mídia, pelos nomes, pela situação que está, todos os nomes que estão e que estarão ainda, que todo dia, enquanto não estiver tudo gravado, pode haver uma transformação. Então, eu quero, assim, dizer às pessoas que com o advento do digital na música, você, primeira coisa, você tem que conhecer a sua ferramenta, a sua inchada tem que estar amolada. Você, conhecendo a sua ferramenta, você pode desenvolver todas as suas ideias através das suas mãos. Você, tudo que você pensar, você pode botar aqui dentro da técnica. E aqui, quebrar aquele mito. Ah, você faz música de computador? Não, computador não faz música nenhuma. Se você não ligar, nem ligar, ele liga, ele fica desligado. Então, ele é uma plataforma de gravação de muita qualidade, de extrema qualidade, basta você conhecer. É claro que também pode fazer música de DJ, copy, paste, copia aqui, põe ali, mas não é o caso. Mas serve pra tudo. Então, conhecer a sua ferramenta, montar a sua literatura, o seu personagem, escrever o filme, botar a sua trilha sonora, fazer a sua pré-produção, trabalhar bastante, jogar na mão de um cara que mixa a sua música e não transforma a sua música, ter uma excelente masterização, transformar esse áudio em todos os formatos que você precise, pra disco, pra CD, pra vinil, pra DVD, pra online, pra M-Fit, pro celular, o que você quiser. Mas o importante, o importante, o importante mesmo, é o conceito, é a assinatura. Uma mesma música, tocada por vários músicos diferentes, ela vai soar diferente. a música, a pulsação, tá com a gente. Eu sou muito, eu sou muito adepto da teoria, que é impossível você saber o que as pessoas gostam. Você pode facilitar, botar uma coisa aí, passageira e tal. Mas assim, eu sigo muito aquela teoria que nós somos uma caixa de som ao contrário. Por que que uma música, eu gosto de uma música e a mesma música você não gosta e o outro gosta? Então, eu penso assim, não sei nem cientificamente se isso é visível ou não. Mas está claro que, por exemplo, as altas, as frequências altas, atuam sobre o seu sistema nervoso central e as baixas sobre o seu sistema circulatório. Tanto é que você pega um sleeping channel de qualquer rádio de ambient music, rádio para dormir, é só Pig Floyd. Então, eu acho que assim, quando você ouve uma música, esse seu corpo, a caixa de som ao contrário, o equilíbrio da sua massa corporal, que vai determinar o tamanho da aceitação das frequências graves, das frequências agudas, vai criar um balanço que vai falar, pô, essa eu gosto, ah, essa eu não gosto. Então, a música é uma coisa que a gente ouve tudo, o corpo da gente ouve, a nossa caixa, a nossa caixa acústica, que a entrada são os ouvidos, ela varia conforme o tamanho. óbvio, como qualquer coisa, porque é uma coisa muito louca da indústria fonográfica digital, da tecnologia digital, podem fazer o que for. O final, o final, a audição final, são duas coisas análogas. A caixa de som é análoga. A caixa de som é papelão, imã e arame. É isso, por enquanto. É uma caixa de som analógica, de altíssima qualidade, mas analógica. E nós, que ouvimos, somos totalmente analógicos. Então, eu espero que vocês curtam esse trabalho, logo estará em todas as plataformas, com vários amigos, com muita gente legal. E foi um prazer estar aqui, passar a minha experiência, meus contatos todos, estão nos créditos desse vídeo, minhas redes sociais, minhas coisas. Por favor, entrem em contato, fiquem à vontade, será um prazer. E muito grato à Secretaria Municipal de Cultura de Campinas por mais essa oportunidade. Muito obrigado a todos, até breve. a Secretaria Municipal de Cultura de Campinas e a Secretaria Municipal de Cultura de Campinas A CIDADE NO BRASIL